Cordete de morte me cercaram, eu não sei se você já foi cercado por cordete de morte, já foi? Eu não sei né, eu nunca fui, ainda não, ainda não, mas ele diz outra coisa aí, ele diz assim ó E cordas do inferno se apoderaram de mim, eu também nunca tive uma situação como essa Me senti preso né, amarrado pelas cordas do inferno Não escutei isso, pretendo nunca experimentar, porque deve ser algo terrível Mas o rei Davi está dizendo que ele passou por isso E aí para se livrar dos cordéis do inferno né, da morte, Davi dá uma solução Ele diz, eu se foquei um pouco no Senhor Então louvado seja Deus, porque você não está nessa situação, você pode estar passando, quem sabe um momento difícil Mas passar por essa situação que Davi passou, eu creio que ainda não, e espero que não passe E se você não chegou lá, se o diabo não topou na sua vida, na vida da sua família, nos seus bens É porque Deus não descuidou, Deus não permitiu, está protegendo você e a sua casa E está mantendo você em paz, isso não é motivo para agradecer a Deus ou não? Deus está detendo com o mal, o mal não alcança a sua vida, porque Ele está com a mão E pedindo isso, não é motivo para agradecer Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão Então vamos ler o salvo aqui até o exército do Senhor E depois nós vamos orar, agradecendo a Deus pela bênção que Ele nos concede Eu te amarei no coração do Senhor, fortaleza minha O Senhor é o meu conchêndo, o meu lugar forte, meu libertador Meu Deus, a minha fortaleza é quem confio O mesmo escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor E ficarei livre dos meus inimigos Cordéis de morte me cercaram E correntes de impiedade me assombraram Cordas do inferno me sentiram Laços de morte me surpreendendo Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus Desde o seu tempo me ouviu, a minha voz, os meus, os seus ouvidos Chegou meu clamor perante a sua face, além de mim